Precioso Deus, eu vejo com pesa a Tua dor As mãos, os pés feridos com furor Espinhos que com ódio afronte a coroa Por Teu sofrer, eterna vida dar E com meu ser e pra sempre Te adorar Com minha voz louva e programar Pois eu pensei que era meu o Teu lugar Uma salvação fieste ao homem Ofertar Amém 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 Amém